A legislação brasileira hoje tem três características que dificultam a vida do empresário, das empresas. O primeiro delas é a extensão da própria legislação. Ela é muito grande, difícil de ser acompanhada. O segundo grande problema é que, mesmo sendo tão grande, ela é uma legislação que não é clara. Há aí um aspecto de judicialização muito grande e também muitos atores tomando caminhos divergentes. Então, o órgão fiscalizador, muitas vezes, a Receita tem um entendimento, mas que vai ser revisto pelo CARF. O STJ enxerga de uma forma, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emite uma nota diferente. Isso, dentro da empresa, muitas vezes causa um desconforto no sentido de qual caminho eu sigo, quem é que tem a razão. Então, há um aumento de judicialização nesse sentido e uma certa letargia por parte das empresas em saber o que seria o melhor caminho para seguir. E o terceiro ponto que vem, além da legislação ser grande e ser complexa, é que ela muda o tempo todo. Então, além de você ter que seguir uma legislação grande e depois tentar entender o que ela quer dizer, quando você chegou lá no final, ela já mudou novamente. Isso causa um verdadeiro embaraço para as empresas poderem seguir em frente, recolhendo os tributos de maneira correta e justa, que é o maior objetivo. Não recolher nem mais, não recolher nem menos. Recolher apenas o que é certo.